Olá pessoal, hoje estou aqui para falar para vocês do projeto Janelas da Literatura Encantada, um projeto idealizado por mim e por Fernandinha, Fernanda de Oliveira, Feliz, em 2018, onde nós, com o apoio de alguns empresários da cidade, conseguimos 10 janelinhas, 8 delas foram entregues às escolas públicas da nossa cidade de Uberlândia. E agora eu estou voltando com o projeto Janelas da Literatura, junto com o meu grupo Cirandeiras Mãe Cicúca das Histórias, com Iaia Agós, e juntas nós vamos buscar inovar esse projeto, junto com, trazendo a inovação do lúdico com as histórias, com cotações de histórias, estamos em busca de novos parceiros para que possamos trazer de volta e dar andamento à segunda parte do projeto. É um projeto que foi inspirado no lindo livro do Rio de Janeiro, com esse objetivo, incentiva a leitura, a escrita das crianças de forma lúdica, onde ela é instalada em uma instituição, escola, até mesmo em casa, para os pais que queiram ter, colocar como uma estante, e recheada de livros, para que as crianças possam ter o acesso de uma maneira bem lúdica. Nós contamos com vocês e eu vou deixar abaixo o contato para os interessados entrar em contato com a gente. E sendo uma janela encantada, eu trouxe uma história para vocês. Essa história é mais conhecida como Mário Marinheiro e é uma adaptação da contadora de história, Cátia Pegante. Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro adorava o mar. Todos os dias pela manhã, Pedro acordava, escovava os dentes, se aprontava todo. Ah, ele vestia a sua camisa preferida. Todos os dias ele usava a mesma camisa. Pedro arrumava a cama dele, esticado, mas só muito bem esticado, porque Pedro era muito caprichoso. Então, Pedro descia, descia para tomar café. E lá ficava horas saboreando o seu café. Pedro, então, ao terminar de tomar o café, Pedro ia sentar na sua poltrona preferida. Vocês não sabem por que ela é preferida? Porque ela era mágica. Ela fazia com que Pedro se transportasse para o mundo da imaginação. Sabe como? Através da leitura. Pedro pegava seu livro e ficava lá horas e horas folheando as folhas do livro. Quando ele terminava, ele voltava para o seu quarto. Pedro era um menino muito caprichoso. Pedro olhava pela janela, ficava avistando o mar que ele amava tanto. E se arrumava, pegou sua mochila, olhou-se no espelho e pegou uma coisa que ele não deixava de pegar de jeito nenhum e de usar. Pedro pegou seu chapéu de marinheiro e colocou-o na cabeça. Era hora de Pedro sair para passear. Pedro desceu as escadas, passou pelo jardim, olhou as árvores, os cantos dos pássaros e foi caminhando, caminhando até chegar na areia. Ah, esqueci de contar, Pedro morava de frente para o mar. Pedro, então, caminhou pela areia, sentiu aquela areia fina, molhada nos pés, uma brisa no rosto e já escutava o barulho do mar. E fazia aquele barulho que acalmava o coração de Pedro. Pedro caminhava, olhava, sentia aquela brisa leve no rosto. Até que ele conseguiu chegar, sabe onde? Onde estava o seu barquinho a esperar. Pedro, então, entrou no seu barquinho e começou a navegar, navegar, navegar. Foi aí que ele estava tão feliz que ele começou a cantar. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Pedro estava muito feliz, mas quando, de repente, elurou para o céu, viu uma nuvem muito negra e um vento forte começou a balançar as ondas do mar. E seu barquinho balançava, balançava para cá, para lá, quando, de repente, pá, o barquinho de Pedro bateu de frente e quebrou bem à frente do barquinho. Mas continuou navegando, navegando, segurando aqui, segurando ali, quando bate, bateu na parte traseira do barquinho. Pedro não se desesperou. Tentou, tentou, mas, de repente, o seu barquinho afundou. Pedro, então, pulou na água e nadou, nadou, nadou e conseguiu se salvar. Ele chegou até a benda da praia, saiu da água e ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo. E sabe por que que Pedro conseguiu se salvar e ficou muito feliz? Porque Pedro estava usando a sua camisa especial, a sua camisa de salva-vidas. E este é o meu menu de história que eu trouxe para vocês. Até a próxima!